Olá, começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Sessão Sindical dos Docentes da UFSM, a Sedufisme. Aqui você confere temas relacionados às lutas dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com um enfoque especial para a categoria docente. No programa de hoje teremos um De Docente especial, onde exibiremos uma série de entrevistas que buscaram traçar um panorama do debate sobre a democratização da mídia aqui em Santa Maria. Na última sexta-feira, o coletivo Levante Popular da Juventude organizou nacionalmente uma série de manifestações conhecidas como escrachos. As manifestações tinham justamente como pauta a democratização dos meios de comunicação e traziam como alvo a Rede Globo e suas afiliadas. Aqui em Santa Maria, o escracho foi realizado em frente à sede do Grupo RBS e contou com a participação de cerca de 20 pessoas, que durante alguns minutos jogaram lixo em frente ao prédio do grupo com o mote. O lixo que a gente vê, a gente devolve para você. O Levante Popular da Juventude protagonizou uma série de protestos nacionalmente que tinha como alvo comum a Rede Globo e as suas filiais. Esse protesto aconteceu no dia 30 de agosto desse ano e a gente se colocava, a gente ia até a sede dessa emissora, dessa organização e das suas filiais e lá promovia esse protesto que ficou conhecido como escracho. O que são os escrachos? São ações diretas, organizadas, em que a gente consegue delinear, demarcar o nosso inimigo e tenta mostrar para a sociedade civil organizada e não organizada por que a gente está ali, qual que é a nossa pauta e por que é importante se colocar contra esse tipo de organização que tem monopolizado os meios de comunicação. Então, o escracho nacionalmente, ele aconteceu em sete cidades capitais e também em cidades que estão no interior de alguns estados. No caso, aqui em Santa Maria, foi no interior e a gente fez esses escrachos na sede da RBS e da família Sirotsky. Hoje, a Rede Globo, essa emissora que monopoliza os meios de comunicação ela é ilegal e ela é antidemocrática. Ela é ilegal porque ela passa por cima da Constituição brasileira a Constituição de 1988 que nos seus artigos 220 e 221 coloca de forma explícita que é proibido o monopólio e o oligopólio dos meios de comunicação então ela já está contra essa Constituição que é chamada de Constituição Cidadã então você tem essa emissora que é controlada por a família Roberto Marinho que segundo os dados do projeto os donos da mídia controlariam hoje, por meio de revista, de televisão, de rádio 93% da audiência nacional ela concentra isso em suas mãos e também, hoje, segundo alguns dados que a gente tem acesso a família Roberto Marinho, ela detém 51 bilhões em propriedades e ela deve 615 milhões ao Estado brasileiro por meio de multas e sonegação de impostos então ela é ilegal por causa dessas questões e entre outras e ela é antidemocrática porque é uma família que detém esse império da comunicação que não representa a sociedade brasileira em sua totalidade quando representa é uma leitura conservadora e muito deturpada da realidade da sociedade brasileira em especial trata as mulheres de uma forma machista é racista, é homofóbica não contempla esses setores e esses grupos sociais criminaliza os movimentos sociais criminaliza a juventude negra da periferia criminaliza o movimento indígena no momento em que diversas vezes se trata o povo indígena como um povo exótico ou como um povo selvagem então é isso também que impulsiona a nossa luta pela democratização dos meios de comunicação para que as mídias representem a sociedade brasileira tanto para falar sobre o escracho quanto para falar sobre a própria pauta da democratização dos meios de comunicação nossa equipe entrou em contato com o grupo rbs de santa maria solicitando alguém que pudesse falar em nome do grupo segundo a rbs essa declaração caberia a um coordenador da rbs tv local cargo que hoje não está ocupado mas o ato promovido pelo levante popular da juventude é apenas um exemplo de uma pauta que vem de uma crescente que é justamente a luta contra os monopólios ou oligopólios midiáticos no Brasil hoje se sabe que cerca de 10 famílias controlam as principais estruturas de comunicação do país e algumas medidas já foram tomadas no sentido de combater essa concentração da informação a mais recente delas é o projeto de lei de iniciativa popular chamado de lei da mídia democrática projeto esse que conta com a assinatura do andesindicato nacional e de suas sessões sindicais como a sedufism que apoiam a pauta da luta pela democratização dos meios de comunicação e na verdade quando nós temos o domínio da informação por grupos ou por setores da sociedade essas divergências que são talvez a melhor qualidade da sociedade que é a sua dinâmica a sua própria vitalidade que são as contradições da sociedade elas não são explicitadas e quando tem o domínio da informação tu não divulga aquilo que não interessa no caso da luta sindical que evidentemente é uma conquista universal a luta do sindicalismo ela não tem esse respaldo na mídia porque não interessa a mídia muitas vezes o contraponto o contraditório porque se nós tivéssemos essa possibilidade do contraditório certamente nós teríamos uma sociedade muito mais informada muito mais democrática e quando a mídia domina no seu próprio interesse e não no interesse da informação quer dizer, a mídia também briga com a informação briga com a notícia nós temos exemplos no Brasil em que a mídia brigou com a informação eu digo assim, a mídia a poderosa mídia brasileira brigou com a informação e haja visto casos recentes haja visto, melhor dizendo, casos recentes em que a mídia está batendo no peito pelos seus equívocos pelos seus erros exatamente em nome dessa onipotência que é falsa porque é uma onipotência que não informa na devida qualidade e no devido respeito a informação que o cidadão tem direito mas em que contexto surge esse monopólio da mídia no Brasil? o professor de história da UFSM Jorge Conrad fala um pouco sobre isso bom, na verdade os grandes monopólios no Brasil eles começam desde o surgimento de imprensa a partir do poder econômico sobretudo na primeira república a imprensa era muito partidária ela nos editoriais já tomava partido sobre esse ou aquele agrupamento político assim por diante nós temos a formação do primeiro grande monopólio com os diários associados a Cisciatobriand quer dizer, muito dinheiro público a partir dos interesses políticos começou isso no movimento de 1930 passando pela era Vargas e chegando até 1964 depois de 1964 a ditadura ela toma uma oposição sobretudo a partir dos acordos Time Life e quem vai exercer esse papel dos diários associados vai ser a Rede Globo não significa que só a família Marinho está por trás desse grande monopólio mas é o maior de todos e é o que mais ganha com a ditadura nós temos outros grupos que nesse tempo da ditadura também são um pouco favorecidos especialmente o grupo Bandeirantes depois aquela concessão dada ao Silvio Santos que gerou SBT e que por ser concessão ela vai sendo distribuída nos estados a partir das afiliadas aí essa distribuição mais estadual mais municipal de rádio e TV ela tem muito a ver com o poder político local ou regional então nos meios de comunicação a gente tem esse fenômeno parecido com o que se chamava da Primeira República então uma espécie de colonialismo midiático que se aprofundou com a ditadura no nosso país o padrão global de expansão territorial em nosso país se dá nesse período as afiliadas que vão sendo criadas elas vão gerar informação a partir da rede Globo para os rincões mais distantes e essa praticamente é a única rede de televisão que abrange todo o território nacional com todo o discurso obviamente de defesa e de conivência com aquele período no nosso país mais recentemente agora as organizações Globo fizeram uma mea culpa sobre o golpe de 64 que não deviam ter apoiado mas efetivamente o grande monopólio das organizações Globo se dá, repito pelo primeiro acordo do Time Life e depois por esse que quase é um instrumento oficial de comunicação com a população brasileira as organizações Globo então nós temos pequenos grupos assim como em nível mundial que controlam a informação que controlam a desinformação e negam o acesso do cidadão àquela informação que não há interesse porque essa matéria está sendo dita dessa forma porque determinada questão não aparece quando deveria aparecer e quando aparece ela é direcionada para interesses X, Y e assim por diante não é por nada que uma cidade como Santa Maria tradicionalmente elege vários radialistas como vereadores é porque o rádio influencia na política e esse espaço que é utilizado para a propaganda seja ela subliminar seja direta ela vai conquistar apoios que resultam em tanto no executivo como no legislativo pessoas chaves das engrenagens do poder político então a democratização dos meios de comunicação e a luta da população por isso significa o direito que é universal ao acesso à informação e que precisa ser cada vez mais amplo e democrático no sentido de que um cidadão tem direito à verdade e à informação uma linha editorial faria uma crítica a uma grande empresa que de repente numa revista colocaria coloca seis, oito páginas semanais de propaganda ali dentro não é por nada que no Brasil no golpe de 64 para a construção dele grandes empresas nacionais e multinacionais grandes bancos apoiaram o IPs e o IBAD financiaram e articularam o golpe ganharam e acumularam riqueza com a ditadura e depois da ditadura continuaram fazendo isso e são justamente aqueles que pagam as propagandas milionárias principalmente nos horários nobres no caso específico da televisão então ali nós vemos esses compromissos entre o interesse econômico e os interesses da mídia que se complementam a linha editorial ela está submissa a essa lógica também nesse cenário algumas são as experiências que tem surgido com a proposta de furar o bloqueio da grande mídia em Porto Alegre o site Jornalismo B é um exemplo disso que traz avaliações diárias sobre os meios de imprensa além de um jornal impresso que circula mensalmente aqui em Santa Maria o jornalista Claudemir Pereira há oito anos alimenta um site que traz notícias e avaliações especialmente sobre a vida política da cidade também aqui em Santa Maria existe o projeto da revista OVS que também se apresenta nessa proposta de trazer o outro lado das notícias aquele que normalmente é ignorado ou subvertido pelos grandes meios uma mídia monopolizada como a gente tem no Brasil com cerca de dez famílias dominando quase toda a informação que circula no país impede que uma grande quantidade de informação circule e faça com que a pouca informação que circule circule de forma viciada já que esses grupos representam os mesmos interesses se tem uma discussão sobre o conceito de monopólio ou oligopólio o que se estabelece hoje no Brasil no meu entendimento é monopólio mesmo sendo mais de um grupo porque esses grupos não tem diferença nenhuma entre eles o discurso deles é o mesmo é para a mesma classe social para o mesmo setor social então só esse setor social que ficou agora nas últimas manifestações ficou dito como os 1% é só esse 1% que tem direito a se expressar eu não estou policiando os compromissos da mídia tradicional mas eu tenho menos compromissos que eles não é incomum colegas que trabalham na mídia tradicional dizer o seguinte eu vou te passar essa é mais que uma fonte vou te passar essa por que não publica estou com dificuldade para publicar não estou entregando ninguém gente isso faz parte cada veículo tem as suas e eu respeito eu estive lá eu fui editor-chefe de um jornal durante quase 20 anos então a mim ninguém conversa há compromissos sim mais ou menos legítimos mais ou menos aceitáveis existem e os profissionais que são profissionais não pode eles tem o seu limite eu respeito todos eles acho que eles fazem um trabalho magnífico os profissionais agora a empresa é uma coisa o profissional é outra então não é muito incomum isso por que? então aí respondendo a tua pergunta como eu tenho menos eu tenho compromisso também porque eu também sou empresa eu tenho compromisso eu não nego isso tenho compromisso quero que minha empresa seja maior quero ganhar dinheiro com isso e o máximo que eu puder a única coisa que não está à venda é a minha consciência o resto nós conversamos porque é um negócio a minha consciência ninguém vai até hoje como é que tu escreveu contra A, B ou C se tu fecha com eles bom é informação e é opinião isso eu não vendo o grupo RBS tem ele diz inclusive no seu site a quantidade de veículos que tem e isso é um claro descumprimento da constituição mas como nenhum artigo da constituição é regulamentado nenhum artigo da constituição que se refere à comunicação social é regulamentado isso passa como se fosse uma questão natural tem a RBS controla de 70% a 80% de toda a informação que circula no Grande Sul e como a gente falava antes isso é tem uma uma carga de prejuízo muito grande para a sociedade há pouco tempo saiu uma pesquisa uma ou duas semanas uma pesquisa da fundação Perseu Abramo que mostra uma percepção diferente as pessoas acham que são muitos grupos de comunicação são muitos veículos privados que existem e no momento em que elas são informadas de que são cerca de 10 que controlam quase tudo elas acham ruim isso elas entendem que precisa de mais veículos para que isso possa construir uma sociedade realmente democrática acho que existe sim um oligopólio da mídia e acho que ele o grande problema dele socialmente é ele se travestir de não monopólio fazer as suas levar as suas demandas como se fossem as demandas da população em geral tem casos muito interessantes com relação a isso um dos casos é do da implantação do neoliberalismo no Brasil em que segundo a grande mídia a maior parte das pessoas era a favor da privatização e coisas do tipo e na verdade dados de vários institutos inclusive institutos da grande mídia davam contraditório diziam que não que a maior parte das pessoas achava correto por exemplo empresas estatais então eu acho que é essa a grande questão eles interrompem debates que são necessários para a gente fazer como sociedade e colocam as suas pautas do dia como as pautas das pessoas acho que esse é o grande problema dificulta até o combate porque se você vai combater o monopólio fica fácil vou pegar um exemplo reverso o monopólio da Petrobras é fácil combater o monopólio da Petrobras porque é a Petrobras agora se houvesse digamos quatro empresas estatais cuidando de petróleo ficaria mais difuso seria a mesma coisa mas muito mais difusa a luta então é muito mais complicado você lutar contra o oligopólio do que contra o monopólio nesse sentido nós temos aí dizem os caras exageram cinco famílias na verdade são umas dez famílias se a gente for fazer uma coisa bem direitinho são umas dez famílias que controlam a mídia no país e essas dez famílias que devem lá fazer seus convocos e fazem elas decidem questões estratégicas elas podem elas podem divergir no micro mas não no macro a propriedade cruzada ela pode ser tanto num nível maior donos de meios de comunicação terem outros tipos de empresa na maioria dos países inclusive nos Estados Unidos que eles gostam de falar que é a grande democracia do mundo existem limitações claras a isso e que são respeitadas efetivamente em que se você tem uma empresa de comunicação você não pode ter um banco você não pode ter uma empreiteira e por exemplo aqui a gente sabe que o grupo que controla a comunicação também tem uma das grandes empreiteiras do país que é do grupo RBS dos mesmos donos dos mesmos empresários cria um conflito de interesse nesse sentido e tem um outro ainda um outro nível de propriedade cruzada que é uma propriedade de veículos diferentes de tipos diferentes de mídia que é isso o cara tem um jornal e tem também uma rádio ou tem também uma emissora de TV e isso poderia facilmente ser controlado sem afetar a liberdade empresarial que eles tanto prezam simplesmente fazendo revisões que são constitucionais das concessões de TV e rádio que deveriam ser renovadas através de votação nominal do congresso a cada 10 e 15 anos e nunca aconteceu desde 88 quando nasce essa constituição nunca aconteceu um processo nesse sentido então isso é até outra coisa interessante de colocar é que o início do processo que a gente propõe e que é levantado sempre em defesa da democracia da comunicação não é nada subversivo nada tão revolucionário assim ele é revolucionário porque a nossa estrutura é extremamente autoritária mas é simplesmente o cumprimento da constituição o cumprimento da constituição já ia resolver uma grande parte dos problemas que a gente que a gente identifica nesse sentido quando um um diretor de rádio chegar e dizer assim eu a rádio é minha ele está mentindo eu posso dizer isso como eu já disse porque porque ele não é dono da rádio ele é concessionário de um serviço público é diferente de ser dono claro concessão são renovadas nós sabemos como mas são renovadas mas ele não pode dizer que é dono ele só pode dizer que é concessionário de um serviço público caso de rádio e televisão jornal é outro departamento jornal tem outra não acho que tenha que ter regulação sobre jornal mas a mídia não é que não tenha que ter regulação eu consigo entender se não houver regulação da mídia impressa mas acho que a mídia e sobre internet também acho que não tem que ter regulação nenhuma tenho lá a minha convicção a respeito disso agora a mídia eletrônica sim tem que ser regulada porque tem uma lei a ser cumprida e não é cumprida nem precisaria regular bastava cumprir o que já tem aí a democracia da comunicação ela não é simplesmente o fim da veja ou o fim da globo sabe a veja pode continuar existindo e provavelmente continuaria existindo se existissem formas de democratização da mídia o grande aspecto está em conseguir que o financiamento a esses meios não seja feito pelo poder público o poder público não dá grandes somas de dinheiro a esses grupos e por outro lado conseguir fazer com que mais grupos mais entidades mais pessoas participem do debate público da mídia produzam sua própria mídia façam as suas as suas próprias histórias as suas próprias reportagens para que todo mundo dispute a democratização é isso não é um aspecto de democratizar para tornar ideológico por outro lado e sim por outro viés mas sim por todos os viés uma pauta de democratização é nesse sentido outro dia por exemplo o grande assunto era a confissão da Globo via primeiro o jornal Globo depois a TV Globo e a época só não fez isso porque a época surgiu já no período democrático se não faria também a confissão da Globo que ajudou a fazer o golpe militar e a mantê-lo são dois erros diferentes mas um porque teve gente que ajudou a fazer o golpe e depois se posicionou contra não a Globo o grupo Globo ele não só ajudou a fazer como depois não só conspirou como depois ajudou a manter eu escrevi no meu site se a moda pega nós vamos ter exemplos de confissões bem mais perto de nós por quê? porque nós também temos aqui no sul uma empresa que faz parte desse grupo de 10 faz parte do monopólio do oligopólio tanto faz que há um acordo que todo mundo noticia embora obviamente eles não vão chegar nos seus veículos e dizem não é verdade qual é o acordo? você lê qualquer veículo que trate de economia e de propaganda publicidade você vai saber que o grupo RBS por exemplo não vai além de Santa Catarina por quê? porque há um acordo com o grupo Globo que é maior que ele na área de televisão só que se sabe que é o maior faturamento então isso é oligopólio é esse tipo de acordo de relação que existe que transformam no oligopólio que eu imagino que a Globo deva ter com seus associados lá para o norte nordeste centro-oeste do país assim como o grupo Abril e outros aí Estadão e tal tem nas suas áreas pois é é o velho clichê de que o que eles defendem não é liberdade de imprensa mas liberdade de empresa então há que se fazer uma 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 diferenciação clara entre controle de conteúdo e controle de estrutura de organização empresarial em nenhum ramo da economia é permitido a construção de monopólio e na comunicação acontece isso eu acho que a grande questão é que a regulação ela vem como uma maneira de um controle público um controle da população o que isso significa e o que isso se diferencia da censura é que o controle público ele é feito pela sociedade civil como um todo por grupos de vários elementos vários grupos participam disso e a censura é feita a priori por um grupo pequeno normalmente estatal a gente não pode esquecer que hoje já existe censura quando a gente fala de grandes meios já que algumas pautas não conseguem espaço nessa grande mídia então ela já existe as emissoras de tv e de rádio são condições públicas as quais 1% da população tem acesso que são controladas por 10 famílias no país e de que forma a internet resolve isso não se aproxima de resolver de forma alguma a internet para o jornalismo bem inclusive que começa na internet a internet sempre foi simplesmente uma plataforma de luta por uma democratação real da comunicação o que eles propõem com esse discurso é nos afastar afastar quem quer ter uma voz diferente vai para a internet fala com seus 10 leitores em muitos casos e eles continuam falando com 200 milhões isso não faz sentido isso não faz sentido eu quero que os 200 milhões falem para os 200 milhões não que 500 falem para 200 milhões e 200 milhões falem para 10 essa equação não fecha não é por acaso quem estuda o mercado quem dá uma olhada no mercado não é por acaso que por exemplo o grupo RBS investe muito no meio digital como é que eles chamam até bem legal nós eu ouço sou um futeboleiro eu ouço rádio gosto muito eu vi a rádio gaúcha no futebol aí eu ouço os caras dizer olha a voz do Brasil 7 horas você pode nos ouvir em outras plataformas smartphone internet não sei o que porque eles estão percebendo que isso é estratégico eles estão perdendo dinheiro agora mas eles podem perder dinheiro neste negócio não nos outros mas eles sabem que em algum momento isto é o negócio deles eles sabem e tem capital para investir nisso diferente de mim então não dá para se iludir muito por isso a questão da regulação da mídia se você não fizer isso rápido pelo menos na internet você logo logo vai ter no meio digital a reprodução do que nós temos hoje na mídia tradicional eu acho que a grande questão não é a produção de conteúdo e sim até onde esse conteúdo pode chegar o viés como um meio independente na internet a gente tem números que talvez a zero hora consiga a gente em um mês talvez consiga acesso que a zero hora consegue em horas sabe a transposição das mídias dos meios normais aqueles meios para os novos meios para a internet e coisas do tipo ela existiu também tem dados que colocam que os grandes meios continuam sendo os mais acessados inclusive na internet a democratização da mídia no Brasil como já foi dito é tida como uma pauta prioritária para o antissindicato nacional e suas sessões sindicais como a sedufism justamente por entender o prejuízo que traz para a sociedade a concentração da produção e da veiculação de informação nas mãos de poucos o impacto disso é o esvaziamento de determinados debates tidos como irrelevantes por aqueles que controlam a estrutura de comunicação no Brasil além do direcionamento de outros debates para o viés que interessa a esses grupos e aqueles a quem eles representam por isso as sedufism assim como antes reafirmam a sua postura e reafirmam que estão lado a lado com os setores e as entidades que também querem uma comunicação que represente a todos seria inadmissível em alguns momentos em algumas situações para por exemplo para os veículos do grupo RBS a construção de monopólio em outros espaços mas no espaço deles não é tocado nisso então tem que desmistificar um pouco isso e identificar que o discurso deles também é ideológico assim como o nosso é ideológico então a discussão é sobre quem faz o controle hoje são 10 famílias a ideia que a gente defende é que sejam 200 milhões de pessoas eu lembro que logo após 1985 essa bandeira da democracia dos meios de comunicação já aparecia passados 30 anos praticamente ainda ela é muito tênue no conjunto da sociedade inclusive nos momentos sociais deve ser uma grande bandeira para consolidar aquilo que ainda é muito tênue também no nosso país a própria democracia Obrigado.